E é 1, e é 2, e é 3 Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai gravar uma coisa que a Luana ama de paixão Que é o Shubbunny, traduzindo em inglês, eu acho que é Coelho Buxa Chub Então a gente vai colocando os marshmallows, essa brincadeira é velha, mas é muito legal, eu não me canso dela Ela não se cansa dela, eu me faço até sem gravar, né? As vezes eu tô lá comendo marshmallows, eu vou fazer Shubbunny Então vai, vamos fazer Cara, eu amo isso Cara, eu amo isso Não cheira um porquinho? Porquinho? Não cheira chiqueiro? Queira ração Ração! Enfim, é gostoso, né? É só o cheiro do plástico, eu acho Então vai, quem começa? Eu começo? Vai Ai senhor do céu Esse é maior do que o outro É? Shubbunny Um Shubbunny Temos que falar Quem perder vai levar Um Shubbunny Quem perder vai levar a bexigada no corpo todo Nesse calor tá uma delícia Queria eu Focou Shubbunny Shubbunny Senhor, você já me ajuda Dois Shubbunny Ah, eu tenho que falar dois Shubbunny Eu falei Não faz rir que sai da boca Três Shubbunny Três Shubbunny Três Shubbunny Oh, caramba Esse daqui é muito grande O outro é o menor B Três Shubbunny Chegou Três Walles Três Walles Três Walles Ué, vai ficarату Mas eu vou ir fazer eu ter uma foto Três Hum PlS Quatro Três Walles Vai um does였습니다 Ficou Surpreender Um dosとi Vai engolir? Tá engolindo! Engole! Senta! Cinco, cheio de vlog! Perdi! Nossa, mas cheio de... de batom! Que nojo! Você deu uma tarzada! Eu não consigo! Ai, descomeu! Que dói isso! Não, mas depois que ela... Ela comeu o negócio! Quem perder, ia pragar uma viagem pro Rio! Tinha começado a trabalhar desde agora, gente! Então, gente, segura aí! Vamos pra próxima take! Boa, não atrapalha! Ela vai pegar sorvete, peraí! Sorvete mesmo! Fica demais, tá louco! Ai, tô com a cerveza! Não! Tem que ir mais forte! Mais forte! Tem que ir mais forte! Tem que ir mais forte! Mais forte! Ai! Coloca pra com o negócio no story fazer! Fica aí! Assim! Vai com força! Vai com força! Vai com força! Ai! Não estou! Ai! Não estou! Eu rolei a praga, desculpa louco! É que nada, nada, nada me atinge! Nada, nada! Calma! Então faz aqui! Fora! Fora! É o medo do pensamento! Deixa eu pegar o palito! Estou com medo! Gente! Desiste! Calma! Não é possível! Quem é a outra então? Não! Essa está muito resistente! Não tem como não nascer! Ai meu Deus! Gente! Está ótimo! E é um! E é dois! E três! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Agora molhou, gente! Uou! Que delícia! Agora a gente dança por um granada! Efeitos especiais! Não tem que fazer nenhum! Vem na minha boca! Especiais! Especiais! Vem na minha boca! Tem que ir lá! šu salga! Já foi o único, né? Ah, sei a Lu comigo. Um beijo. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aí se você não é inscrito. E deem mais ideias de vídeo pra fazer com a Lu, porque a Lu topa tudo. Eu topo tudo. É aquela amiga assim, vamos... Partiu. Partiu. Isso aí. Isso aí. Então é isso, gente. Um sweet beijão e até o próximo vídeo. Tchau. Eu não boto nem cinco. Eu não sei quanto quanto. Eu tava no cinco. Eu cuspi, eu cuspi. Não, 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 não. Puxa, puf. Também eu já tô assim. Eu tava até roxa já. Tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti